Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindos a mais um episódio de Victoria 3 aqui no canal do Aki, mas pra vocês já assistem comigo, vamos continuar nessa campanha com o Brasil, e eu tava dando uma olhada, deu uma bela olhada, a gente ficou uns 40 minutos dando uma analisada na estratégia que nós poderemos tomar nesse momento galera, pra continuar avançando aqui na nossa campanha, e eu tenho algumas ideias que eu quero compartilhar com você, olha só, vem aqui comigo. Antes de mais nada, eu vou pedir pra você já deixar aquele like, não se inscrever no canal, ativar o sininho, se você não me segue lá no Twitch, começa a me seguir, faço um, tô tentando fazer live lá todos os dias pelo menos, tá galera, na última semana eu infelizmente falhei, tinha algumas coisas acontecendo, essa semana eu vou tentar voltar lá com pelo menos duas horinhas de live na parte das tardes, tá bom? Então me segue lá, o link tá aqui na descrição, e lembrando que se você virar um padrinho aqui do canal, ou virar um membro do canal, você concorre a jogos, né? Você pode virar um membro do canal com apenas dois reais, e sempre que você é membro do canal, coisas como essa aqui podem acontecer, olha só, vou entrar no cês pra essa tela, eu aperto esse botãozinho aqui, cadê? Socorro? Aparece? Ele não quer? Ah, meu Deus, não tá funcionando galera, um segundo. Bom galera, alguma zoeira aconteceu com o meu OBS aqui, depois eu vou dar uma olhadinha, não sei exatamente por que ele não tá funcionando, enfim, mas sorteios acontece, nos jogos eu sempre levo você pra aquela tela, aparece uma palavra de chave, enfim, né? Na próxima a gente tenta, galera, vamos lá, vamos fingir que isso aconteceu. Bom, então vamos lá, o que que eu tava dando uma olhada aqui? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, eu estou achando meu literacy, minha instrução aqui meio baixa, né? Tanto que nós somos os 143 países do mundo, né? Nesse nível de instrução aqui, ou seja, tá bem ruim. Eu fui dar uma olhada por que, galera? Nesse momento nós temos pouquíssimas universidades, ó, tem uma universidade de São Paulo, em Minas, no Rio, uma na Bahia e uma no Pernambuco. São duas no Rio, mas é basicamente isso que nós temos. Então, dando, olhando isso, né, vendo isso, eu vim aqui nas universidades e eu vi que nós podemos mudar ela pra Departamento de Filosofia, tá vendo? Mas Departamento de Filosofia vai consumir um pouquinho a maia de papel. 30 maia de papel não é muito, tá? Não é tão substancial, mas o papel ele já é uma coisa que tá cara pra gente, tá devendo 532 papéis aqui, tá vendo? Já é uma coisa que ele, por causa da burocracia, lembra que a gente mudou a burocracia e tal? Ela consome mais papel. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá. Primeiro, eu quero vir... Eu quero vir aqui nas universidades, vamos mudar pro Departamento de Papel. Na Fábrica de Papel, nós vamos vir pra isso aqui, o Branqueamento Celulose. Branqueamento Celulose, pessoal, vai começar a produzir mais 360 papéis, que é muito bom pra gente. Só que nós vamos começar a consumir tinta. A tinta é uma coisa que a gente não tem muito, mas a gente tem alguma coisa, por causa dos lugares que eu capturei e algumas outras coisas aqui também. E eu vi aqui que nós temos algumas tinturarias, tá vendo? E que, por acaso, essas tinturarias não estão. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, enfim, aqui na agricultura mesmo. Aqui. Essas tinturarias estão em Madagascar do Norte, Lourenço e Bornel, tá vendo? Então, esses são os principais lugares produtores de tinta pra gente, que eu achei bem interessante, né? Eu poderia continuar aumentando a produção de tinta nesses lugares, não tem problema nenhum. Só que a gente tem que lembrar, galera, que esses lugares aqui, eles produzem outras coisas interessantes também, né? Então, colocar tudo em tinta não é uma boa. De qualquer forma, eu vou colocar aqui mais três tinturarias pra produzir, porque o preço da tinta, ela vai subir agora, tá certo? E a gente tá com problema de acesso ao mercado. Se eu não me engano, a gente já tá fazendo uma ferrovia aqui, certo? A ferrovia tá contratando ainda, não. A ferrovia já está aqui, mesmo assim, a gente tá com problema de acesso ao mercado. E, de fato, tem acesso ao problema de acesso ao mercado aqui. Então, nós vamos construir mais uma ferroviazinha aqui. Deixa eu jogar essa ferrovia pra cima. Ferrovia é uma coisa que não dá pra brincar, tá, galera? Vamos jogar essa ferrovia pra cima, tá ótimo. Outra coisa. Nós vimos aqui, ó, que as roupas estão bem caras. Tô devendo um K600 aqui de roupas, tá vendo? E, salvo engano, eu não estou usando aqui máquinas de costura elétrica. O problema é, se eu trocar isso aqui pra isso agora, o que que vai acontecer, pessoal? Nós vamos começar a gastar muito mais energia elétrica, 240, tá vendo? E, nesse momento, nossa produção de usina elétrica, ela, ela é baixa. Eu tenho duas usinas elétricas só e elas produzem 50 de eletricidade. Eu vou ter mais 240, ou seja, eu tenho que construir pelo menos mais 5 usinas elétricas. Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou colocar aqui as usinas elétricas para serem construídas. Vou colocar mais uma aqui em Santa Catarina. Vou colocar uma no Maranhão. Uma aqui em São Paulo. Uma no Rio de Janeiro. Uma, duas, três, quatro. Preciso de mais uma, mais uma. Não seria ruim na Bahia. Pronto, quer. Então, deixa essas usinas elétricas serem construídas também. Isso provavelmente vai nos levar a um shortage de motor. A gente já está com 65 aqui de saldo de motor. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso fazer para construir mais motores. Você tem que abrir mais fábricas. Entender os motores. Está aqui, né? A ferreira está certa. A gente pode ir para isso aqui, mas isso aqui não indica nada. De fato, a gente não consegue fazer mais nada, né? A não ser aumentar. Salvo engano, cada fábrica dessa, essa aqui não está com todo mundo contratado, então não dá para a gente ter uma ideia. Do Mato Grosso, talvez, também está contratando pelo TUTU. Vamos lá no Rio de Janeiro. Só dividir por 5 o resultado. Você está produzindo 228, dividindo isso aqui por 5, vai dar mais ou menos 40, alguma coisa assim, né? Motores elétricos. Ok, 40 motores elétricos. E cada indústria automotiva, a gente olhou, ela gasta quanto? Perdão. Cada indústria elétrica, ela gasta quanto mesmo? Cada usina elétrica gasta 5 motores. Não é muito, né? Não é muito. A gente conseguiu mais 5, 525, mais uma fabricazinha de motor. Já é o suficiente. E salvo engano, aqui a gente tem umas fábricas que não estão com todo mundo contratado, tá vendo? Então, tá tranquilo. Então, vai precisar mudar nisso. Vamos despausar. Deixa as coisas acontecerem aqui rapidinho. Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa parte militar. Confesso que essa parte não me lembra, tá? Como é que está aqui o desenvolvimento da nossa parte militar? A gente está com o último tipo de infantaria, com o terceiro tipo aqui de artilharia, tá? Eu já estava pensando, talvez valha a pena começar a investir um pouquinho mais. Ah, os portos aqui não estão com portos industriais completos? Vai. Vamos montar. Não sei. Ah, são os lugares que a gente capturou. Tá bom. Não tem sentido. Então, porto industrial, por favor. Ah, thank you very much. Porto industrial, nós vamos produzir mais navios de... Navios blindados, né? Então, uma boa ideia. Quer dizer, não. Porto industrial, nós vamos fazer mais... Eu sempre confundo, galera. Porto, na verdade, ele produz comboio, né? Exato. Então, nós vamos produzir mais comboios, o que é ótimo pra gente. Na real. Porque, se eu não me engano, comboio era uma das coisas que estavam sendo problema pra gente. Ainda está, né? Ainda é problema. Tomara do Deus. O que é isso? Acordo comercial com a Espanha. Será? A gente está tarifando as coisas, se eu não me engano. Não estamos? Se eu não me engano, eu estou ganhando grana com tarifas, certo? Eu acho que sim, estamos. Hum, quero acordo comercial com a Espanha. Deixa eu ver rotas que eu tenho com a Espanha. Rotas com a Espanha. Eu tenho muitas. Tem um jeito mais fácil de descobrir, eu sei lá. Deve ter, né? Provavelmente tem, eu que não saiba. Eu estou vendendo alguma coisa aqui pra Espanha, que é açúcar, ok? Ah, vendo móvel também, ok. Café, está sendo vendido? Não. Fertilizante? Não. Enxofre? Não. Ah, enfim. Eu não vou olhar um por um, não. Dá uma certa preguiça. Deve ter um jeito assim? Será que eu estou olhando o mercado dela? Eu consigo ver? Ela está tentando importar aqui de mim dinamite, está vendo? Explosivo. Mas não está conseguindo. Cara, está bom. Não te aceita. Acordo comercial. Acordo comercial é... É ok, eu acho. Não aceitava. Não dá nada, não. Assim, estreitar os laços aqui com a Espanha não é ruim, não. Como é que está a nossa diplomacia? Está ótima, né? Isso aqui é a relação. A relação que a gente tem, 32 e tal. Só Portugal mesmo não gosta de mim. Cara, a postura da galera toda, né? Os caras me amam aqui. Uau. Interessante. Quando está bem infame, ó. 24 pontos, ok. Daqui a pouco a gente consegue atacar alguma coisa. Seria maravilhoso, por exemplo, conseguir atacar esse cara. Deixa eu ver se essa galera interfere. Jor, pode ser que interfira. Cara, Jor, você não é meu ainda. Deixa eu ver. Atacar ele direto. A galera acha ruim. Eu poderia conquistar alguns pontos aqui da Birmania. Eu não me lembro se eu tenho plantação de ópio. Deixa eu ver. Eu acho que na real eu não tenho. Eu preciso de uma área para plantar ópio, galera. Eu preciso de uma área para plantar ópio. Vamos olhar. É mais fácil vir por aqui, ó. Vem aqui nos detalhes. Provavelmente ópio é uma das coisas que está faltando aqui. Ópio, está vendo? A gente clica aqui no produto e coloca o potencial produção no mundo. E daí tudo que está verdinho são lugares que a gente pode produzir. Por exemplo, essa região aqui a gente pode produzir. E essa aqui. Aqui eu acho que já é do Reino Unido, certo? Exato. Vamos lá de novo. Na Birmania pode ser que tenha um pouquinho de produção de ópio aqui, ó. A gente pode fazer um pouquinho de produção de ópio aqui. Tem que ter em ópio, está vendo? Esse lugar aqui é um bom lugar para a gente ter, para a gente, né? Realmente ter. E também tem Sion aqui. Atenção de chá. Aqui, ópio, 66, está vendo? Em Sion é legal, porque tem 1.3 milhões aqui de população. Então, é um lugar bem interessante se ter. Isso aqui é a capital do Sion. Não acho que é tão simples tomar ela assim. Mas aqui nós temos seda, banana, temos ópio também, 79. Uma bela produção de ópio aqui com 2.2 milhões de população. É um lugar bem interessante, com 1.94 de PIB aqui, né? Um PIB bem interessante. Se eu for conquistar esse estado, eu vou ganhar 20 infâmia. Deixa eu ver como é que seria isso aqui. Grã-Bretanha, França, Birmania, Jor, provavelmente interferiria, né? Provavelmente Jor interferiria. Quero eu atacar aqui? Maybe. Maybe. 29, 49, 72. Tem uma galera aqui, né? Tem uma galera. Eu não tenho tanta força naval nesse momento. Vamos dar uma seguradinha. Vamos dar uma seguradinha e a gente ataca lá. Porque querendo ou não, são 20 pontos de infâmia. Eu não gostaria de passar muito de 30. De novo, né? Eu não estou jogando essa campanha aqui pra jogar de maneira ótima, galera. Eu estou jogando ela pra me divertir, tá bom? O que que tá rolando isso aqui? Deixa eu tirar tudo isso aqui. E daí a gente começa a lidar com cada um dos problemas. Mercadoria cara, carvão. Gente, é o terceiro maior produto. Uau! Dois mais do que a Prússia. Roli! Roli! Deixa eu dar uma olhada aqui na parte do carvão. Provavelmente a gente já está usando dinamite, né? Já está. Aqui realmente não tem muito o que fazer. Já está no máximo aqui. Tem só mais três carvoarias sendo construídas. Fazer um pouquinho mais aqui. Eu dei um rei, né? Na real. Mas esse negócio é em mente. Ah, carvão não está tão raro. Não, é mentira. Mentira. Aqui nós precisamos aqui de comboios. Tá bom. Comboios, talvez seja uma coisa que a gente realmente precisa olhar. E essa mercadoria aqui está cara. Será que está cara mesmo? A gente é o quinto maior produtor dela no mundo. Que é bem insano. Deixa... Vamos aqui no mercado. Aqui. Não está tão caro. Não está. É 29% mais. Muito sossegado. A gente não precisa se preocupar com isso. Bem, então. Não está caro. Mentira. Isso. Mato comercial precisa de comboios. É, comboios realmente a gente precisa. Tá? Comboios realmente a gente precisa. E comboios de novo são feitos... Perdão. São feitos aqui nos portos, né? Será que esses portos aqui... Tem alguns portos aqui em Pernambuco e na Bahia sendo construídos. Então... Então tudo bem, né? Então tudo bem. Então esses comboios e tal, está tranquilo. Exceção onde? Exceção onde? Exceção onde? Exceção de Tunga. Sério? 43%? Sério? Sério? Sério mesmo? 40% só. 49%. Aqui tem caído cada vez mais. Aqui nem tanto. Deixa eu ver o que é isso aqui. Trágico. Não. Mais dois. Não. Tá bom. Bora ver. Deixa eu ver aqui. Nós estamos taxando até legal. Para os militares. Será que eu poderia aumentar? Acho que não vale a pena. Tá legal, cara. Não tem nada que a gente possa, assim... Fazer correndo, não. Acho que realmente está tranquilo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. nas universidades. Eu acho que eu meio que queria colocar mais uma universidade em cada lugar. Vamos fazer isso, galera. Cada universidade custa mais ou menos uns 2k para a gente, galera. É fácil olhar isso na real. A gente pode vir aqui. Vamos em construção. E daí nós vamos aqui na universidade. Tá vendo? Universidade... Exatamente 2k. Uau. Então, a gente tem que... Quando a gente vai construir uma universidade, tem que levar isso em consideração, sabe? Não dá simplesmente para construir a universidade e achar que está tudo bem, não. Tem que levar o custo dela em consideração. Então, galera, aqui que... Rolou uma zoeira. Rotas comerciais e improbretivas. A gente já olha. E agora, de fato, eu estou mais com boias do que eu estou usando, né? Então, a economia agora está descaminada por conta disso aí. Nossa, vou pegar o próximo nível que vai demorar um pouco. Passando migração no Rio Grande do Sul. Gosto. Estado superior, setor mais radicais. Ah, legal. Mas, ok. Atrai aí. Rio Grande do Sul é um lugar com grande potencial. Dá para construir muita coisa aqui, né? É que não tem tanta mão de obra, senhora. Ah, agora tem. Agora tem. Não, 13k só desempregados. Ok, ok, ok. 13k desempregados. Ok, bacana. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Em quais produtos aqui que a gente tem que ficar de olho, galera. Comida, indústria de alimentos. A gente poderia dar uma olhadinha com mais calma. E todo o restante aqui está maravilhoso, tirando ópio, né? Ópio, realmente, a gente vai ter que ir atrás de um lugar para produzir ópio. Eu não vejo uma saída para isso, não. Aqui a gente tem destilado demais. Vamos tentar exportar isso aqui. Aproveitar que a gente tem, né? Exportar aqui. Exporta para usar os círculos aí também. Para o cimento. Para esse cara aqui. Para esse cara aqui que é 37. Para esse cara aqui. Para esse cara aqui. Vou tentar melhorar aqui a quantidade de destilados aqui, né? Aparentemente a gente tem bastante. Aqui tem alguma coisa que a gente quer exportar. Não exatamente. E aqui? Aqui também não. Eu gostaria de fazer mais luças de alimentos, eu acho. Somos o sétimo maior produtor de comida. Interessante. Nossa, a produção no mapa está esses dois lugares aqui, né? Deixa eu ver como é que está isso aqui. Fábrica de alimentos. Já está nos últimos dias aqui. Dá para fazer embalagem a vácuo que eu vou gastar petróleo. Não rola. Não tem um petróleo ainda. Não consigo extrair petróleo ainda. Tá bom. Então, eu quero mais duas fábricas aqui. E a mesma coisa aqui, provavelmente, né? Aqui também eu quero mais duas fábricas. Quase que dobrar a quantidade de alimentos aqui que a gente produz. Isso está ok. Como é que estão as obras? Os alunos de carvão. Depois chá. Depois algumas outras trinqueiras. Tintas, etc. E assim que a gente fizer as tintas, nós podemos vir aqui no... Na produção de papel. Ah, eu já vim, na real. Eu fiz isso. Já fiz isso. Então, tinta não é exatamente o problema. A gente está com tinta. Tinta deveria estar aqui, né? Cadê? Cadê a tinta? Hello there. Aqui, pronto. Ok. Então, a galera migrando para cá. Beleza? Vamos ver se eles migrarem. Migrar mais ainda pouco. Então, essas rotas aqui estão improdutivas. Já entendi. Todas as mercadorias estão caras. Isso é mentira. E essas rotas precisam de comboio. Cara, tem comboio. A gente ficou olhando aqui para os comboios um grande tempo. Alguém está mentindo. Vamos olhar. Eu acho que nunca passou. Os comboios disponíveis pela quantidade de comboios que a gente precisa. Vamos ver. Ah, não, galera. Está tranquilo isso aí. Alguém está mentindo para a gente. Olha só. 16,8,57. Está vendo? Sempre está usando e tem quase mil comboios a mais. Isso que é maravilhoso. Eu nunca fiquei nessa postura aqui de ter muito mais comboios do que o necessário. O que é maravilhoso para a gente, né? O centro urbano aqui está contratando. Está vendo? A gente precisa subsidiar esse centro urbano, certo? Não faz sentido o centro urbano aqui não ser subsidiado. Faz? Faz? Centro urbano, de novo, né? Prover serviço. Esse serviço também não é uma coisa que a gente precisa, né? Tipo, não é uma coisa que está caro. É, esse é o problema também. Mas tem déficit, né? Está caro e tem déficit. Tudo bem. Ok. Vamos continuar trabalhando mais ou menos dessa maneira. Aqui tem um centro comercial também. Esse centro comercial aqui a gente deveria subsidiar. Vou ser muito sincero. Se nós subsidiarmos esse centro comercial aqui, eu acho que vai dar bom. Faz parte do mercado brasileiro, não está ganhando grana, né? Está negativozinho ali e tal. Mas pelo menos vai atrair a imigração, vai fazer um monte de coisa aqui. Atração de imigração, urbanização, né? E vai ter uma grana de comércio eventualmente. Eu acho que a gente pode subsidiar aquilo ali sim. Estabilidade que está de 47% por tudo. Alguma coisa. Aqui desceu bem a estabilidade. Eu acho que aqui tem os mesmos problemas, né? Aqui está subsidiado, tá, né? Beleza. Aqui o centro comercial está subsidiado. O centro urbano não está. Mas de novo, né? A gente não precisa de tanta coisa aqui também. Pode ficar tranquilo. Custaria mais caro. Aqui custaria mais barato. Proveria mais serviço. Talvez se eu que comece a ganhar grana dessa forma. Vamos fazer isso. E aqui eu vou gastar madeira. Não, vou gastar vidro, eu acho. Em teoria também dá grana, né? Então faz isso aí. Certo? Beleza. Acho que assim já deu bom. Vamos ver o centro urbano. Desse lado aqui agora. Vamos fazer o mesmo esquema agora. Bondes públicos. Aqui a gente coloca em iluminação elétrica e aqui em mercados cobertos. Assim, talvez isso aqui dê mais grana, né? Vamos ver. Em teoria, pelo menos, é para dar mais grana. Beleza, beleza. Beleza. Nossa grana está bem positivo, que é muito bom. Acho que não tinha nenhuma lei que a gente gostaria de passar agora, certo? Isso. Apresentar qualidade. O que eu gostaria de passar, se não me engano, é essa tributação per capita. Vim para tributação proporcional. Seria maravilhoso. As fundiárias ficam bem bravos e tal. Não é um negócio tão simples de passar. O sindicato é quem endorse isso aqui. Cara, isso aqui seria muito top. Vamos tentar passar. Vamos tentar passar. Não sei. Se passar, está ótimo. Entendeu? Não vou me matar por causa disso aqui, não. Se passar, está ótimo. Se não passar, enfim, é a vida. Né? E por enquanto, está tranquilo. E eu realmente gostaria de conquistar um lugar aqui em Sião. Para a gente ter que fazer isso. Talvez a gente tenha que enfrentar mais uma guerrinha aí pela frente. Deixa eu ver como é que está a nossa parte de armas. Está ruim. A gente tem que aumentar a nossa indústria de armas aqui. Então, deixa eu vir aqui rapidinho nas obras. Deixa eu me lembrar se tem alguma coisa nesse estilo aqui. Eu acho que não. Acho que realmente não tem. A gente está fazendo umas indústrias de ferro, algumas outras trinqueiras ali. Vamos lá. Eu quero abrir mais algumas indústrias de armas. Eu tenho cinco na Bahia, quatro em São Paulo, quatro em Pernambuco e duas no Rio. Então, eu vou fazer mais uma, uma e uma. Está ótimo. E eu também vou precisar de munição. Talvez seja muito. Talvez seja, galera. Talvez eu esteja indo go-be-go-home aqui demais. Está certo? Na pior das hipóteses, nós podemos simplesmente exportar essas armas. Está bom? Na pior das hipóteses. Eu vou fazer 18 armas leves a menos e vou fazer 37 artilharias a mais. Salvo engano, a artilharia é o que está faltando mais, né? Na verdade, não. É meio que proporcional ali o tanto que está faltando. Então, está ok. Eu não vou mexer nisso aí, não. Eu quero vir na munição aqui também. A gente está com o cartucho explosivo. Eu quero dobrar a minha produção. Eu acho que dobrar seja sensato. Eu vou fazer mais um em cada lugar aqui. Dobrar não é sensato. Bem como aqui... Talvez eu não faça em São Paulo. Vou fazer só duas também. Acho que isso tá bom. Então, vamos aqui no mercado. Aliás, perdão. Nas construções. Deixa eu passar isso para cima. Vamos passar isso para cima, tá? Por quê? Porque com essas indústrias, eu acho que a gente consegue fazer uma guerra aqui contra Sião de uma maneira bem tranquila. Ah! Tem outra parada, galera. A gente precisaria de um pouquinho mais também de navios, né? Os navios, para a gente olhar... Eu diria aqui. 34 flotilhas. 20 da Bahia. 10 do Rio de Janeiro. E 4 de Pernambuco, tá vendo? 99% moral e 100% de suprimento. Então, a galera da Bahia está melhor. E para fazer isso aqui em base naval. Eu poderia construir mais algumas da Bahia? Eu poderia. Eu poderia construir no Rio? Poderia. Eu preciso de pelo menos 10 navios a mais. Tá? Pelo menos 10 navios a mais. Eu vou fazer esses caras no Rio. Vou fazer esses caras no Rio. Vamos ver. Vou fazer o seguinte. Deixa eu passar essas bases navais para cima. Vamos ver como é que isso aqui vai... Vai... Agir, né, galera? Usando navio blindado aqui, eu poderia utilizar... Um monitor encuraçado. Que dá um monte de ataque a mais e tal. Acho que eu não preciso. Não preciso. Eu acho que isso... Da forma que está, já está bom. Tá? Da forma que está, já está bom. Eu poderia, tá? Poderia trocar todo mundo aqui para o monitor e tal. Utilizar mais munição e etc. Mas por enquanto eu não tenho... Eu não tenho essa necessidade. Vamos esperar um pouquinho. Só que eu acho realmente que a gente precisa conquistar alguns lugares aqui de Sion. Tá? Esse lugar aqui a gente vai conseguir produzir ópio. Que vai ser maravilhoso. E com isso eu vou precisar também de burocracia. Vamos colocar burocracia. Vamos precisar. Já é uma certeza, né? Vamos produzir burocracia daqui para cima. Um, dois, três, quatro. Cinco, pronto. Caralho, Rio Grande do Sul está cheio de gente lá agora. Tem que colocar mais trabalho aqui para esses caras, né? As coisas aqui estão lucrando muito bem. Mas seria interessante a gente construir mais coisas aqui para... Para essa galera trabalhar. Depois a gente vai pensar um pouquinho... O Rio Grande do Sul lembrando, né? Que ele tem mais infraestrutura aqui. Mas principalmente ele tem rendimento de agricultura. Então qualquer coisa de agricultura que nós fizermos ali vai dar bom. E salvo engano, até olhar aqui. Nos produtos de luxo a gente pode investir um pouquinho em fumo e também em vinho. Porque são coisas que a gente consegue produzir aqui no Rio Grande do Sul, certo? E a gente tem fazenda de milho. Que pode produzir vinhedos. Que inclusive não a gente está produzindo não sei porquê. Então vamos trocar isso aqui para cá agora. E já vamos colocar aqui mais cinco vinhedos. Perfeito. E tem fazenda de fumo também. Que a gente vai colocar um pouquinho mais cinco. E... E é isso, né? É isso. Olha isso. Maravilhoso. Galera. Só que o que eu vou fazer... Eu vou encerrar esse episódio. E no próximo episódio nós vamos tentar atacar aqui o Seão. Né? Vamos ver o que que dá. Faz pretenção comigo. Um abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.